Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo, dessa vez nós vamos fazer uma comparação. Nós vamos comparar os governos do Perón e do Getúlio Vargas. E a partir disso a gente vai tentar entender qual que é a influência dessas pessoas depois que elas morrem também, depois que elas deixam o poder, depois que elas desaparecem, né? E é muito interessante a gente fazer um comparativo pra gente entender o que acontece na América de maneira geral, o que acontece no Brasil, o que acontece na Argentina, quais as semelhanças, quais as diferenças entre esses governos, entre esses regimes de governo. Então pra começar a gente poderia citar como esses caras chegam no poder. O Vargas chega através de um golpe da Revolução de 1930, ele assume um governo provisório que vai se estendendo até 1937 e a partir daí ele se torna um ditador declarado no Brasil. Já o Perón assume como um general, ele faz parte de um primeiro governo que depois vai ganhando popularidade até se eleger como presidente da república. independente da forma como eles assumem o poder, os dois têm uma característica ditatorial. Na verdade eles implantam ditaduras nos seus países, cada um com as suas particularidades, mas de qualquer forma eles vão promover uma ditadura de controle da imprensa, de controle do que é feito, do que é publicado, controle da oposição. Uma perseguição à oposição. É nisso que a gente tem perseguições, é nisso que a gente tem prisões, a gente tem exílio. Ao mesmo tempo que também é criado organismos de propaganda, no sentido de criar uma imagem positiva, no sentido de divulgar imagens que eram favoráveis ao governante. No caso do Brasil é criado o DIP, por exemplo, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Na Argentina, da mesma forma, o Perón promove a sua imagem, ele cria uma imagem positiva dele, uma imagem positiva também de Eva Perón, que se torna um símbolo do governo Perón. E esses organismos, ao mesmo tempo que eles promovem a imagem do governante, eles também criam um controle sobre o que é publicado nos jornais, nos rádios, e o que não pode também ser publicado, falado e etc. A crítica ao governante, que poderia enfraquecer a nação. E nos dois casos existe uma noção de nação, de nacionalismo extremado. O que se procura fazer através dessa propaganda é uma mitificação do governante, tornando ele um ser superior, que deve ser visto de forma muito positiva. No caso do Brasil, com o Vargas como pai dos pobres. E no caso da Argentina, com o Juan Perón como promotor da justiça social. E aí é que está uma coisa interessante, os dois fazem uso do populismo, ou seja, a ideia de criar uma unificação da nação em torno de um ideal, em torno de um líder forte, em torno de uma entidade que se chamaria de nação, onde se criaria, evidentemente, a ideia de nós, a ideia de outros, nós, aqueles que defendemos a nação, a unificação, a união de todo mundo, e os outros, aqueles que seriam o contra, que seriam objeção, que seriam subversivos. E nesse contexto, os dois são nacionalistas desenvolvimentistas. O Vargas demorando um pouco mais nesse processo para se manifestar como um desenvolvimentista, o Perón já fazendo isso de uma forma mais rápida, de forma mais intensa. No caso do Perón defendendo o justicialismo, ou seja, uma reforma do Estado, do social, para promover uma justiça social, para incluir mais pessoas, para corrigir mazelas, para auxiliar os pobres e oprimidos, que a Eva Perón vai chamar de descamisados. E no caso do Vargas, atendendo o apelo dos pobres, os pobres especialmente da cidade, evidentemente. Tem uma coisa interessante, enquanto o Vargas dedica algum espaço de governo, algum espaço de incentivo, cria órgãos, institutos para apoiar a agricultura, o Perón abandona a agricultura no seu primeiro governo, e isso vai fazer com que a Argentina sofra, inclusive, para importar grãos, no caso do trigo, que importa do Brasil em grande quantidade. Só depois de um tempo, o Perón vai assumir que ele cometeu um erro, e que, portanto, ele precisa incentivar a agricultura, e ele precisa promover uma recuperação do setor agropecuário. E aí a gente vai ter a questão dos sindicatos, a gente vai ter a forma de controle do movimento sindical, o movimento dos trabalhadores, de forma geral. Trabalhadores que deveriam se manifestar, mas através do sindicalismo, que era, por sua vez, controlado pelo Estado. E controlado tanto na Argentina quanto no Brasil, só poderia ter um movimento sindical que estivesse ligado diretamente ao Estado. Portanto, um sindicalismo oficializado. Nos dois casos, tanto no Brasil quanto na Argentina, os governos controlaram e perseguiram, inclusive, aqueles que eram dissidentes. Mesmo que fossem sindicalistas, mas que fossem contra o governo, perseguiram comunistas, perseguiram socialistas, perseguiram todos aqueles que eram contra a ideologia do governo. E é claro que todos eles vão criando uma carga de populismo. E através das medidas que eles vão adotando, eles vão ganhando uma popularidade muito grande. Eles vão ganhando o apoio popular muito grande. Assim que o Perón vai se reeleger em 1951, assim que o Vargas vai se eleger também, a primeira vez democraticamente, em 1950, porque eles tinham apoio popular. Eles conquistaram a população. Eles fizeram o que a população pedia e precisava. É claro que isso não é um ato de bondade, isso é uma conquista de direitos que estavam sendo conquistados ao redor do mundo inteiro. Então eles entraram na onda, evidentemente, para criar esses direitos e, portanto, capitalizar esse movimento todo para eles, para o movimento político deles. E aí está uma coisa interessante, né? Que enquanto o Vargas, ele deixa de ser um ditador e se torna um presidente eleito, democraticamente, em 1950, o Perón não faz a mesma coisa. O Vargas vai abrindo a política dele, ele vai se tornando mais participativo, mais popular, mais aberto ao debate. Ele vai se tornando, a partir de 1950, menos autoritário. Ou ele vai perdendo a autoridade, na verdade. E não é à toa que ele se suicida em 1954. Já o Perón, ele vai intensificando o seu governo. Ele vai intensificando o seu controle sobre a população. Ele vai tentando intensificar o controle sobre a sociedade, de maneira geral. Inclusive com o aumento da repressão. Mas no caso do Perón, devido a uma crise econômica que vai se instalando na Argentina, como eu mostrei em outro vídeo aqui do canal, ele vai perdendo força, ele vai perdendo apoio. Consequentemente, ele vai sofrer um golpe que vai tirar ele do governo. E aí que está um outro ponto interessante entre o Vargas e o Perón, que é o legado que eles deixaram para a política dos seus países. Enquanto o Vargas vai sumindo, pelo menos nominalmente, da política, como influência política, o Perón continua. Até porque ele continua vivo até os anos 70. e o Perónismo continua uma entidade viva na Argentina, mesmo depois que o Perón morre. Aliás, até hoje, o Perónismo é muito forte na Argentina. Vocês podem ver isso em outro vídeo aqui do canal também. Ao contrário do Varguismo. Apesar do Vargas deixar uma carga de influência no sentido das construções, do que ele tinha feito e adotado nos seus governos, etc., a gente tem uma mudança nesse sentido. Claro que a gente tem permanências do que foi feito durante o governo Vargas, mas o Varguismo em si ele não é forte até hoje. Não existe um partido que se diz Varguista, não existe um partido que defende o Varguismo ou alguma ideologia Varguista. Mas no caso da Argentina a gente tem a continuação da influência da ideologia do Peronismo, seja lá qual for a forma que ela vai assumindo. Porque a gente já sabe através do vídeo que eu falei aqui no canal que o Peronismo ele vai assumindo formas diferentes. Dependendo do governo que tem no país, ele pode ser mais popular, ele pode ser mais social, ele pode ser neoliberal, seja como for, ele continua sendo peronismo. Claro que existem muitas outras coisas que a gente poderia comparar nesses governos, aprofundar evidentemente, mas nesse momento eu acho que são as mais interessantes para vocês. Caso vocês queiram trocar uma ideia a respeito do tema, vocês mandem seus comentários, suas sugestões, suas perguntas. E a gente se vê evidentemente no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.